A Flávia Rita é uma boa professora de português e redação para concursos? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos e eu já fui aluno da professora Flávia Rita em vários cursos, tanto de português quanto de redação. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo para dar o meu depoimento sincero sobre a qualidade do trabalho dela. Além disso, eu também vou revelar para você quais foram os meus resultados nas provas de concurso depois de ter feito alguns cursos dessa professora. E no final, eu vou liberar um cupom de desconto exclusivo para você que quer se tornar aluno da professora Flávia Rita e quer economizar um bom dinheiro. Mas antes de começar, eu já te peço, já clica no joinha, já deixa o like, aproveita e também se inscreve no canal. Então vamos lá, vamos começar! Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu já comentei aqui algumas vezes no canal que lá na época da escola, eu era muito mau aluno. Eu colecionei punições disciplinares e reprovações. Por esse motivo, eu não tive uma boa base em nenhuma matéria, inclusive português e redação. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu cometi um erro. Qual erro foi esse, Guilherme? Foi tentar aprender português e redação sozinho. Eu fui lá, comprei a pochila, comprei alguns materiais e comecei a estudar. Eu sentava, lia, 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 tentava entender aquelas porradas de regras gramaticais, mas não aprendia absolutamente nada. E aí, com o tempo, quanto mais eu tentava estudar sozinho, quanto mais eu insistia, mas eu fui tomando birra da matéria, tá? Estudar português e redação para mim se tornou um verdadeiro sofrimento. Nos dias que eu tinha que estudar essa matéria, eu ficava enrolando muito para começar, depois que eu pensava, era realmente um sofrimento, eu me dedicava realmente, mas eu não conseguia aprender, eu não conseguia evoluir. E isso começou a refletir nos meus resultados, nas provas de concurso. Eu não conseguia ficar nem entre os classificados, principalmente por causa da minha nota nessas matérias. Para você ter uma ideia, nas provas objetivas de português, meu índice de acerto era em média de 60%. Já nas provas de redação, minha redação não era nem corrigida. E aí eu não conseguia ficar nem entre os classificados. E eu continuava insistindo no erro, continuava tentando aprender sozinho, tentando aprender crase, concordância, regência, enfim. Aquela porrada de regra gramatical que eu achava um saco. E aí, como meus resultados eu nunca evoluía, eu não saía do lugar, eu decidi procurar ajuda. Ajuda de quem? Ajuda profissional, ajuda de um bom professor. Eu admiti que sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum com essas matérias que eu tinha tanta dificuldade, eu precisava realmente de alguém para me ajudar. Foi aí que um colega, na época, me indicou a professora Flávia Rita. Mas eu fiquei bastante resistente no começo, eu confesso. Por quê? Porque a imagem que eu tinha da professora de português em redação é aquela lá do ensino médio, aquela professora chata, carrancuda, disciplinadora, que ensinava a matéria de uma forma muito desgastante, de uma forma muito chata realmente, que ela passava a matéria, aquelas regras gramaticais que eu queria que você aprendesse na base da decoreba. Era essa a imagem que eu tinha de uma professora de português. Então, eu decidi me matricular nos cursos da Flávia Rita, mas eu fui com bastante resistência no começo. Logo no início, eu já me surpreendi. Ela não tinha nada daquela imagem, era uma professora completamente diferente, era uma professora descontraída, alegre e que tinha uma didática excepcional. Ela sabia ensinar português em redação, por incrível que pareça, de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma realmente descomplicada. Com o tempo, eu comecei, acredite, a ter prazer em estudar português em redação. Eu tirei aquele bloqueio que eu tinha com essas matérias, aquela pirraça, aquela verdadeira birra que eu tinha de português em redação. A professora Flávia Rita, com o tempo, ela foi acabando com isso, tá? Porque a aula dela era realmente muito prazerosa. Ela tinha um conhecimento muito grande. Tinha, não, tem, né? Tem um conhecimento muito grande das bancas examinadoras e ela passava o que realmente caía nas provas. Ela ia direto ao assunto, sem enrolação e, repito, tudo de uma forma, de uma maneira simples, descontraída. Ela é alegre, é uma pessoa leve e isso facilita o estudo de português em redação, facilita muito o aprendizado. A aula dela é muito leve, então você passa a ter prazer em estudar essas matérias. Acredite, se eu conseguir me apaixonar por português, qualquer pessoa consegue. Com o tempo, eu fui evoluindo, 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 até que meus resultados finalmente começaram a aparecer. E agora eu vou mostrar pra você quais foram os meus resultados nas provas de concurso, depois de algum tempo fazendo cursos da professora Flávia Rita, tá? Foram vários bons resultados que eu até peguei meu caderninho aqui pra poder te mostrar. Vamos lá. Primeiro, concurso TJMG Segunda Instância, tá? Foi um dos primeiros concursos que eu fiz, depois que eu comecei a fazer os cursos dela. E nesse concurso eu tentei ir pro cargo de oficial judiciário, que exige nível médio, beleza? Então vamos lá, oficial judiciário nível médio. Eu não tenho 30 questões de português, acertei 28, tá? 28 em 30. Eu não acreditei e realmente fiquei muito surpreso. Eu nunca imaginei que poderia ter um resultado como esse numa prova de português de concurso. Na sequência, eu fiz outro concurso também do TJMG. Só que dessa vez eu fiz pro cargo de técnico judiciário direito. A turma do direito, a turma que presta concurso pros cargos de nível superior em direito, tem um nível de conhecimento muito alto nas matérias jurídicas, tá? Por isso, eu pensei, eu tenho que tirar a minha diferença no português e na redação. Isso aí a galera costuma ir mal. Então eu falei, é aqui que eu vou tirar a minha diferença. E deu certo a minha estratégia, tá? Eram 20 questões de português na prova objetiva, eu acertei 17. Na prova de redação, valia 100. A minha nota foi 98. Tirei 98 em 100 na prova de redação. E aí eu perguei um verdadeiro elevador, tá? Subi demais na lista de classificação e fiquei em décimo terceiro lugar. E não foi graças às minhas notas nas matérias de direito, não, tá? Foi por causa de português e redação que fez a diferença pra que eu ficasse em décimo terceiro lugar. E aí eu fui nomeado logo na primeira chamada. Depois, eu resolvi encarar um desafio ainda maior. Eu falei, vou prestar concurso pra um tribunal federal. Decidi prestar o concurso para o TRF2, para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Eram 20 questões de português na prova objetiva, eu acertei 18. E aí aconteceu a mesma coisa. Novamente, as pessoas que prestam concurso, esses concursos pra nível superior de direito, têm um nível de conhecimento muito alto nessas matérias jurídicas. E aí a diferença tem que ser nessas outras matérias como português e redação. E aí eu tirei. Eram 20 questões de português na prova objetiva, acertei 18. E aqui vem o meu melhor resultado. Prova de redação da FCC. Valia 100. Valia 100 a prova. Eu tinha feito um curso da professora Flávia Rita específico de redação da FCC. Eu tirei 100. Tudo isso porque ela me passou uma verdadeira receitinha de bolo. Ela falou, ó, a FCC corrige a prova dessa, dessa maneira, escreve isso, isso e isso, que você vai se dar bem. E não deu outra. Tirei 100 na redação. E isso foi um diferencial também para que eu fosse aprovado e nomeado nesse concurso. Aliás, em todos esses concursos que eu te falei aqui agora, eu fui aprovado e nomeado em português e redação. Foram o grande diferencial. Por isso é que eu afirmo, sem medo de errar, que a professora Flávia Rita é uma excelente profissional. Se não for a melhor, na minha opinião, é uma das melhores professoras de português e redação para concurso da atualidade. Vale muito a pena você fazer os cursos dela. Se você também, assim como eu, você tem dificuldade nessas matérias, você precisa, se você quer ser aprovado, você precisa superar essas dificuldades de uma vez por todas, porque as bancas examinadoras estão exigindo cada vez mais conhecimento em português e redação. Então você tem que acabar com essa dificuldade. Se você também está aí penando para estudar sozinho, procura a ajuda de um bom professor. E eu acredito que a professora Flávia Rita, repito, é a menor, se não for a menor, é uma das melhores da atualidade, me ajudou muito e pode ajudar você também. Se eu superei minha dificuldade com português e redação, qualquer um consegue. Inclusive eu consegui me apaixonar por essas matérias, uma coisa que eu nunca imaginava. Então se você quer se tornar aluno da professora Flávia Rita para conseguir resultados tão bons ou até melhores que os meus, é só clicar no primeiro link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu consegui o cupom de desconto, tá? Para você fazer os custos dela e ainda economizar um bom dinheiro, que eu já fui concurseiro, eu sei o quanto é foda a gente investir, arrumar dinheiro para investir nos melhores custos do mercado. Então pega o seu cupom aqui embaixo, que você vai poder comprar um curso da professora Flávia Rita com um bom desconto, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, clica no joinha, dá um like, aproveita e também se inscreve no canal, para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a gente aqui isso é muito importante, beleza? Então um abraço, tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho